Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa de São Filipe e São Tiago, apóstolos do Senhor. Esse Filipe é dos apóstolos, junto com Santo André, os apóstolos que tem um nome, com um nome de origem grega. São Filipe é da mesma cidade de São Pedro, de Santo André, apesar de não serem parentes, né? E no seu seguimento a Jesus, ele aparece um pouco mais na Sagrada Escritura. É Filipe quem convida Natanael ou Bartolomeu, que são a mesma pessoa, para seguirem a Cristo. Encontramos o Cristo, aquele de quem Moisés escreveu, né? E aí Natanael, Bartolomeu responde a Filipe, mas de Nazaré pode sair coisa boa. E é dele então a frase, vim de verde, né? Vem ver, vem experimentar, vem fazer a experiência. É Filipe que tem um senso muito prático numa das narrativas da multiplicação dos pães, quando ele diz a Jesus, Senhor, tem aqui um menininho que tem cinco pães e dois peixes, mas o que é isso, né? Para tanta gente, como é que nós vamos resolver isso com um menino, cinco pães e dois peixes? É a São Filipe que os gregos, no Evangelho de São João, na festa do templo, vão procurar Filipe para dizer queremos ver Jesus. E é Filipe quem vai intermediar o encontro de um grupo de gregos com Jesus no templo, onde Jesus então vai dizer aos gregos que estão apegados à sabedoria, né? A terra dos filósofos, herdeiro dos poetas. Jesus então vai dizer a eles, se o grão de trigo que cai da terra não morre, fica só, mas se morre produz muito fruto. A sabedoria da cruz. E nós temos também São Filipe no Evangelho de hoje fazendo um pedido muito santo, mas que precisa ser completado na sua inteligência. Esse São Tiago que celebramos hoje, não tem paretesco com São Filipe. Nós celebramos os dois juntos, os dois mártires, e sabemos muito pouco da vida dos dois, porque os dois estão, as relíquias dos dois estão na Basílica dos Doze Apóstolos em Roma, e foram levadas e entregues lá no mesmo dia, dia 1º de maio do ano 525. Mas como depois, recentemente, o dia 1º de maio ficou como festa de São José, sob o título São José Operário, a igreja colocou para o dia 3 de maio, porque o dia 2 de maio sempre foi Santo Atanásio, que celebramos ontem. E esse São Tiago também não foi o Tiago Apóstolo, Tiago filho de Alfeu. Esse Tiago é filho de Cleofas e de Maria de Cleofas, né? Ele é primo de Jesus, esse Tiago, mas não fez parte do primeiro grupo dos Doze Apóstolos. Mas ele vai aparecer várias vezes nas cartas de Paulo e também no livro de Atos Apóstolos, como coluna da igreja, um dos principais de Jerusalém. E é desse Tiago que nós temos na Bíblia a carta de São Tiago. Pois muito bem, meus irmãos, celebrar os mártires, e, sobretudo, celebrar, então, dois apóstolos mártires, ela é celebrar para nós a tradição da igreja. No que é que se baseia a nossa fé? A nossa fé se baseia na Sagrada Escritura. Acontece que a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo, e essas orelhinhas fáceis de achar os livros bíblicos. A Bíblia nos foi dada pela igreja, sobretudo na primeira época do cristianismo, e por primeira época nós estamos falando aqui por volta de quase quatro a cinco séculos, a definição do cânon. Cânon significa regra. Então, a Bíblia ficou desse jeito aí que está na sua mão, levou mais, por volta ali, uns 400 anos para ficar assim. Então, quem nos deu a Bíblia foi a igreja. Qual o critério da igreja para nos dar as escrituras? O Antigo Testamento, de toda a tradição judaica, que já se lia e se proclamava nas sinagogas, e também os escritos dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs, que foram discernidos como revelados por Deus e necessários ao nosso conhecimento, pela igreja, pela tradição apostólica. Então, para a gente entender isso, nós cremos e no que cremos, cremos sempre, a partir da Bíblia, a partir da tradição da igreja, que é o sentir e o viver da igreja, de sempre e para sempre, unido, e isso tudo interpretado, pelos apóstolos e pelos seus sucessores. Portanto, essa pergunta, sim, que você já ouviu tantas vezes e ficou desesperadinho com ela, inocente que você é. Tá, mas onde é que está na Bíblia? Essa pergunta protestante, que você fica se debatendo para responder onde é que está na Bíblia, ela tem um problema, essa pergunta é protestante, ela não é católica. O sentimento e a verdade católica não pergunta dessa forma as coisas. Onde é que está na Bíblia? Precisa estar na Bíblia? Precisa estar na Bíblia? E ou não pode contrariar a Bíblia? Porque a fé tem esse tripé. A Bíblia, a tradição da igreja e o magistério da igreja. Vamos a isso na primeira leitura que ouvimos da carta de São Paulo aos Coríntios. É uma leitura própria para esse dia, dos apóstolos. Nós estamos quebrando aquela sequência de ler atos apóstolos, como também o Evangelho de São João, por hoje ser festa litúrgica específica. Essa carta aqui de São Paulo aos Coríntios é um dos textos mais antigos do Novo Testamento. Essa carta foi escrita ainda antes dos próprios Evangelhos e de todas as outras cartas dos apóstolos. Então nós estamos aqui no início da fé. Aí diz São Paulo. Irmãos, nós estamos aqui na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, de 1 a 8. Irmãos, Quero vos lembrar o Evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Essa palavra aqui é importante, recebestes. A tradição, a palavra tradição do latim tradere significa passar para outra mão. Então o que é tradição? Tradição é alguém que passa para alguém, transmitir a alguém. E no qual estáis firmes. Versículo 2. Por ele, por esse Evangelho, vós sois salvos. Se, contudo, se, o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, terias abraçado a fé em vão. Então é preciso receber o Evangelho da mão de alguém e permanecer firme, tal qual nos foi entregue, diz Paulo. Três. Aí Paulo vai fazer um pequeno querigma, um pequeno anúncio aqui, muito importante para o início do cristianismo. Hoje em dia a gente lê a Bíblia procurando um ensinamento prático para viver. Mas é preciso entender que, sobretudo para as primeiras comunidades, a questão do quem é esse Jesus era muito importante. porque era muito mais polêmico do que é para nós hoje. Três. Com efeito, diz Paulo. Eu vos transmiti, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido. Paulo recebe e agora os coríntios recebem. Tradere, tradição. Portanto, os primeiros cristãos não tinham como dizer tá, Paulo, mas onde é que está escrito na Bíblia? Paulo ia perguntar, bi o quê? Como é que fala? Fala de novo. Bíblia, o que é isso? Porque se você procurar na Bíblia, onde é que está escrito Bíblia, também não tem. Com efeito, eu vos transmiti o que eu recebi. Vocês receberam. Um vai recebendo o outro, vai ser no passado. A saber, ainda no versículo 3, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. Aqui tem o papel da escritura. Segundo as escrituras. Que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as escrituras. E que apareceu a Cefas. Cefas é Pedro. E depois aos doze. Agora vem uma coisa que não está na Bíblia. Que Paulo cita e não está nem em Atos Apóstolos. Versículo 6. Mais tarde apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez. Procura na Bíblia onde é que está isso, tirando essa afirmação de Paulo. Está escrito em lugar nenhum isso aí. Que ele apareceu a mais de quinhentos. Mas veja, é um senso comum, é um dado da tradição. Onde é que está na Bíblia? Não está na Bíblia, está na tradição da igreja. Apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive. Alguns já morreram. A maioria ainda vive, porque essa primeira carta aos coríntios é ali do ano 50 da nossa fé, muito antes do próprio Evangelho de Marcos. Versículo 7. Também não está na Bíblia, também não está em Atos Apóstolos, também não está na carta de Tiago, que você vai ouvir agora. Depois apareceu a Tiago. Esse Tiago de hoje, o irmão do Senhor, o primo de Jesus. E depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último apareceu também a mim como um abortivo, isso sim está em Atos. Portanto, queridos, o que nós temos aqui? Nós temos Bíblia, nós temos tradição e nós temos o magistério da igreja. O magistério da igreja, os apóstolos, a interpretação de quem tem que interpretar, a sucessão apostólica. Então veja, Paulo está usando aqui de uma autoridade já sobre as pessoas, baseada numa tradição e baseada em quem ele é. Paulo é bispo da igreja, ele é episcopo. Então, nós católicos cremos do que cremos na soma harmônica e perfeita e não contraditória da escritura, da tradição e do magistério da igreja. Portanto, essa pergunta onde é que está na Bíblia, ela tem algum valor, mas ela pode deixar uma verdade pela metade e ela pode fazer alguém entender por erro o que é verdade, porque não somado à tradição da igreja e não somada ao magistério da igreja, que nos dá a fé. E aí o principal é o versículo 1 E versículo 3 Irmãos, quero-vos lembrar o evangelho que vos preguei e que vocês receberam de mim. Depois o versículo 3 Com efeito, o que eu vos transmito é o que eu mesmo recebi. Então, esse receber a fé. Agora, sou para cada um comprar uma Bíblia e não querer receber a fé de ninguém. Sair lendo e perguntando sozinho como se a fé tivesse começado ontem. A gente é um puta a fé. A gente é um puta a verdade, o dado cristão. E foi Jesus mesmo que disse aos apóstolos Quando vier o paráclito, o advogado, o Espírito Santo, ele vos ensinará tudo e recordará tudo. É o Espírito Santo que guia a igreja nos séculos. E guia, e essa promessa é feita, a igreja enquanto uma comunidade unida à hierarquia visível da igreja. Porque foi aos apóstolos que Jesus prometeu a garantia de uma inspiração para ensinar e interpretar a Sagrada Escritura. Então, fora do corpo de Cristo, que é a Santa Igreja de Deus, a pessoa pode saber algo? Pode. Você compra uma Bíblia e dá para você saber um tantão de coisa. Mas aí você tem um tanto de problema que não se responde com essa pergunta. Onde é que está na Bíblia? Porque, meus irmãos, se isso fosse óbvio assim, teria só duas igrejas no mundo, no nosso senso comum aqui, que a gente não é acostumado muito com as tradições orientais. Então, nós vamos ficar aqui com o nosso senso comum de fé. Então, tinha que ter duas igrejas no mundo, a católica e a não católica. O problema é que tem a católica, que tem Bíblia, tradição e magistério. Os que abriram mão da tradição e do magistério, porque onde é que está na Bíblia? Eu quero ver na Bíblia, mostra para mim na Bíblia. Eles são uma igreja só? Só no Piquiri tem quantas? Percebe? Então, se é assim, tinha que ter duas igrejas, a igreja católica e a igreja, não sei que nome teria, que é para quem não é católico. O problema é que desse outro lado aqui tem quantas mil? Com a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia, consegue ler a mesma Bíblia e fundar 27 mil igrejas. E 27 mil aqui não é um jeito aleatório, hiperbólico de falar, não, é dado mesmo. Deve ter passado os 30 mil. Desde quando eu sei que é mais de 27 mil denominações, faz 20 anos que eu vi isso. Então, deve estar uns 30 mil. Então, meus queridos, a fé da igreja não contraria a escritura, mas ela aprofunda, revela, inspira e ensina. Por isso, para nós é tão importante, caro católico, o catecismo da igreja católica. O que é o catecismo da igreja católica? Você fala, não, eu já fiz catecismo. Não, não é isso. Não é o catecismo das crianças, adolescentes, para os sacramentos e ou dos adultos que necessitam de um sacramento. O catecismo da igreja católica é um livro de capa amarela, eu devia ter trazido aqui para te mostrar, dividido em quatro partes, onde, a partir da escritura, tem tudo aquilo que o Espírito foi entregando à tradição da igreja para conhecermos na profundidade a escritura. Os mandamentos, a vida moral, a vida de oração, a vida litúrgica e a vida dogmática. O que devemos crer, o que devemos rezar, como devemos viver e como devemos celebrar. Então, aquele livrão que talvez você já viu, chamado Catecismo da igreja católica, não importa o editor, o preço, o tamanho, ele é de capa amarela sempre. Ele está, aquele livro, está dividido em quatro grandes sessões, onde está ali para nós a tradição da igreja e o magistério da igreja. Porque a fé não se inventa, a fé se recebe. E daí, como é que eu sei que eu, na minha vida pessoal, com a Sagrada Escritura na minha mão, e vocês sabem, eu sou apaixonado por Bíblia, às vezes as pessoas falam, padre, encurta essa humilhia, fala só do Evangelho, meu irmão, eu não consigo. Dá uma dor de não falar da leitura, de não emendar com o salmo. Ah, que dor. Mas por mais apaixonado por Bíblia que eu seja, por leitura orante da Bíblia que eu seja, como é que eu sei que eu não estou fazendo besteira? Como é que eu sei que eu não estou vagueando? Como é que eu sei que eu não estou viajando na maionese? Como é que eu sei isso? Eu sei, à medida em que eu submeto aquilo que estou sentindo no coração, aquilo que a minha mente está pensando, a doutrina, o magistério, a tradição da igreja. Então eu sei se eu estou dentro da inspiração correta. Eu sei se isso que me inspira, me move, está me mantendo debaixo desse telhado santo que a igreja já me colocou lá fora para pegar chuva. Por isso nós vamos conhecer o que a igreja pensa, diz e ensina. Fala comigo, catecismo da igreja católica. Fala um livro de capa amarela. Fala que eu vou comprar ainda hoje ou amanhã no máximo. Fala que eu vou comprar ainda hoje ou amanhã no máximo. Porque tem na secretaria da igreja, porque toda a secretaria paroquial tem, e porque na internet tem, e na Amazon chega com três dias, dois dias. Não sei se você sabe, na Amazon não tem só shampoo, tênis, e tudo que você gosta de comprar lá. Lá também tem, diz lá, caducido da igreja católica, clica para comprar, passa o cartão, segunda-feira, na hora do almoço, está na sua casa, se o menino entregar na hora certa, que a zeia traga também. Mas não é três dias, está aí. Aí você vai ver aquele livro desse tamanho. Desse tamanho. Ah, não vou ler isso não, mas não é para ler de capa a capa. Ele está dividido em quatro grandes assuntos. Tem um negócio que todo livro tem, chamado índice, que tem os assuntos com a página. Você vê qual assunto você está precisando, qual assunto você vai lá na página e acha aquilo lá. Depois tem um negócio chamado índice analítico, que é por palavra. Tudo que começa com a letra A, tudo que começa com a letra B, tudo que começa com a letra C. Eucaristia, vai lá no índice analítico, letra E. Espírito, Eucaristia. Aí tem uns parágrafos que dizem, está aqui, está aqui, está aqui, está lá. Fala, catecismo da Igreja Católica. É um livro de capa amarela. Que eu vou comprar ainda hoje. Porque qualquer secretaria paroquial tem para vender. E na internet tem facim. Ah, que eu não vou passar mais na secretaria paroquial, eu não gosto de mexer com internet. Fala com a Luciana Nagashima ali na loja dela, na Líder do Vale. Pede para ela pedir, se ela não tiver, ela pede também, até quarta-feira está na sua casa, está na sua mão. Lá no meu site eu tenho um projeto que é ler a Bíblia e o catecismo da Igreja em 365 etapas, um ano. Tem gente que pega aquilo e faz em dois anos. 365 passos. Não é todo mundo que às vezes consegue fazer isso, muitos conseguem, né? A pessoa pega e ela sabe onde ela está, e ela vai indo. E as partilhas, assim, talvez mais bonitas das pessoas, é sobre o diário espiritual. Mas nesse projeto aí de ler a Bíblia e o catecismo, é sobre o catecismo, não é sobre a Bíblia. Porque é um universo que se descortina de um jeito fácil, acessível. Nossa, eu não sabia essas coisas. Olha que bonito. O catecismo na Igreja, meus irmãos, é um tesouro. É uma preciosidade. Pergunta para quem está lá. Que dia que é seu aniversário que eu quero te dar um de presente? Pergunta para essa pessoa. E aí se cumpre para nós, olha o refrão do Salmo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O nome de Jesus que ressoa e se espalha em toda a terra através da Igreja. E aí sim, através de todos nós, de todos os batizados, de todos os cristãos que entendem quem é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho de hoje, para aparecer Felipe, é esse Evangelho que a gente já leu algumas semanas atrás a respeito desse diálogo. Jesus dizendo a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. E quem me conhece, conhece o Pai. Vê o Pai. Aí a gente tem Felipe aqui aparecendo com um pedido muito santo. O coração desse Felipe é melhor que o nosso mil vezes. Ele mostra aqui uma maturidade que nos é urgente e necessária naquilo que pede. Ele diz assim, versículo 8, João 14, 8. Diz Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Fico imaginando você cara a cara com Jesus. O que você ia pedir para Jesus, hein? Hein? Se Jesus, pum, aparecesse na sua frente agora. Flutuando em volta a fumaça. E falasse, Paulo Show, você tem direito a um pedido. O que Paulo Show pediria, hein? Primo, Renato, ó servo meu, Dalva, que queres que eu te fale? Pede uma coisa. O que seria pedido, hein? Aponta o dedo aqui para mim, vai. Você anima, minha filha, nem o dedo, nada a senhora faz hoje. Aponta o dedo aqui para mim, vai. Fala assim, Padre, o que você pediria? Tanto eu, quanto vocês. Começa a bater na cara. Eu ia pedir, fala, algo bom. Na verdade, algo bem bom. Mas algo que não basta. Porque eu sou burro. Porque o meu coração é apegado. Faz assim comigo, São Felipe rogai por nós. São Felipe rogai por nós. Ele tinha, ele sentiu vontade de falar, Jesus, eu queria te pedir uma coisa só. E o que ele pede? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. São Felipe entendeu uma coisa. Ver. Esse ver aqui, que é muito mais que o ver da curiosidade, né? É claro que ele não estava esperando que Jesus falasse assim, vem cá, Felipe, então. Vem cá. Ó, se prepare, hein? Você vai assustar, hein? Vem cá, vem aqui, vira aqui a direita. Não. É óbvio que esse ver é um ver da totalidade do ser. Ver a Deus. Essa comunhão com Deus, essa obviedade com Deus. Claro, talvez um momento, uma grande experiência na vida com Deus. Mostra-nos o Pai. E olha o que ele diz, isso basta. Eu não vou pedir outra coisa não, Jesus, porque se o Senhor me der isso, tudo que eu tenho vai estar bom, tudo que eu não tenho é bom também. Ver a Deus. Isso basta. Só Deus basta. Esse basta que é o contentamento, né? A barriguinha cheia. Ah, não, tá bom. Vixe, já comi, tá bem. Vixe, Deus, até comi demais. Meu Deus do céu, até pequei hoje. Basta. Não quer mais nada. Aí chega alguém meio atrasado, aquela tia, trazendo uma sobremesa ainda. Coisa mais linda do mundo. Às vezes é até que você mais gosta. E você não consegue. Só de olhar, você repuna. Você fala, não, 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 eu estou satisfeito. Não dá, desculpa. Ah, mas você gosta tanto, Ju. A tia fez, porque sabia que você... Eu sei, tia, mas agora... Agora já estou satisfeito, já. Agora não dá. Agora ficou para outro dia. E você vai embora sem comer aquele doce, aquela sobremesa que é a que você mais goste na vida. E nem tchum, nem... Porque basta. Bate aí na barriguinha. Tem gente que tem barrigona. Fala assim, basta. Fala, a barriguinha cheia. O contentamento espiritual. Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. E veja, gente, Felipe, Felipe, ele tinha visto Jesus andar sobre as águas, ele tinha visto Jesus chamar o meninim que ele dedurou que tinha cinco pães e dois peixes e multiplicar tudo aquilo. Ele tinha visto os leprosos serem curados, ele tinha visto Lázaro sair do túmulo, ele tinha visto Zaqueu mudar de vida, ele tinha visto de um tudo na vida. Ele sabe dos poderes de Jesus. Ele podia pedir muitas coisas, podia pedir qualquer coisa, para ele, para alguém. Vai saber se Felipe não tinha um irmão, uma sogra, um parente, um amigo, passando alguma doença, alguma luta, alguma coisa. Ele sabia que Jesus curava leprosos à distância. Ele sabia que Jesus curou pessoas sem nem estar na mesma cidade. Lembra do centurião romano? Senhor, eu não sou o dia que o Senhor entra na minha casa. Diz uma palavra só. Nunca vi fé assim. Pode ir, o teu menino está curado. Jesus nem na cidade estava. Ele conhecia esse poder de Jesus. Mas Felipe é para nós um exemplo de quem entendeu a vida e entendeu Deus e entendeu a si mesmo. Quando a gente entende a vida na maturidade que nos é exigida, que já passou da hora de ser criança, hein? Quando a gente entende quem é Deus e o que Ele espera de nós, e quando a gente entende a nós mesmos, nas experiências que a gente já fez até hoje, de sucesso, de fracasso, de alegria, de tristeza, a gente melhora o que pede. Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Com isso aí, o resto é resto. É um pedido muito santo, é uma compreensão muito bonita da vida, de si mesmo, da alma humana. O que que me basta? Só Deus basta. Só Deus completa essa medida que sou eu. E aí, na nossa caminhada espiritual, nós vamos conhecendo as pessoas, vamos conhecendo a nós mesmos. A gente vai vendo que tem gente mais profunda e a gente vai vendo que tem gente mais rasa. Às vezes, a gente espera do outro uma profundidade que ele não tem e nunca vai ter. Tem gente, meus irmãos, que se fosse um recipiente, ele é um copinho daqueles de plástico de café. Entende isso? Com pouquinha coisa já bastou, já está bom. Ele é raso. Tem gente que é uma caixa d'água. E, às vezes, a gente ama algumas pessoas, mas a gente precisa entender eu amo, mas ele é raso. Eu amo, mas ele com duas rodelinhas de tomate, uma folha de alface e um peitinho de frango já está de barriguinha cheia. Percebe isso? Ele não precisa mais, ele não precisa do banquete que eu preciso. Então, é Jesus, é Deus quem nos basta, que sacia a alma humana. Mas a gente vai fazendo essa experiência uns com os outros, na comunidade, na família, tem gente que é raso ou, se você quiser, profundo como um prato. Dois dedinhos. Tem gente que já é mais dilatado, já é mais profundo, é mais nobre. Isso é um mistério de Deus. Existem almas mais profundas, existem pessoas mais sedentas de Deus. Agora, ao mesmo tempo que você precisa ficar em paz com a rasiedade do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, do seu amigo, também tem uma verdade aqui que é um impulso da graça de Deus. Se você se sente raso e deseja ser mais profundo, Jesus disse hoje, tudo que vocês pedirem ao pai em meu nome, ele dará. Se pedir desalgo a ele em meu nome, eu o realizarei. Porque quem crê em mim fará as obras que eu faço. Qual obra Jesus fez para que a gente possa fazer? Já vamos abrir aqui um parênteses então. Fazer as obras que Jesus fez. Jesus curou, Jesus libertou pessoas, Jesus exorcizou demônios, Jesus fez muita caridade, Jesus ensinou pessoas, Jesus perdoou o inimigo e Jesus deu a vida na cruz. Nós podemos fazer o que Jesus fez. Todas as coisas que Jesus fez. Às vezes a gente escuta esse versículo, a gente fica pensando assim, ah, é nada, não é bem assim. Imagina que eu vou curar o câncer de alguém, uma doença, imagina, eu, quem sou eu? Acontece, meus irmãos, que as obras que Jesus fez não foram só os seus milagres. Perdoar Judas é talvez a maior das obras. Perdoar o traidor é mais difícil que andar em cima da água. Pergunta para Pedro, que tinha andado sobre a água, que depois foi perguntar para Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Sério mesmo, que até sete vezes, ah, não, prefiro andar na água. O perdão talvez é a maior das obras. Dar a vida na cruz, morrer por Jesus, ficar sem nada por causa de Jesus é a maior das obras. E essas obras não são possíveis. Mas para isso é preciso deixar de ser raso. Para isso é preciso entrar na compreensão de Filipe. Por que os mártires são mártires? Porque são bobos? São masoquistas. É gostoso sentir dor no corpo? Não. Porque eles têm uma profundidade na fé que entende o que é que basta. Então, quando a gente vê a história desses homens se desprendendo de tudo, perdendo tudo, indo cada vez mais velozes, convictos, alegres e despertos na direção de Jesus, por que é que eles são assim? Porque eles têm uma profundidade de entendimento a respeito de quem é Deus, o que é a vida, o que é que basta. Porque eles têm uma sede de Cristo que é profunda. É profunda, é imensa. E à medida em que a gente vê isso, então, eu não posso produzir isso em você, eu não posso te obrigar a isso. mas eu vou percebendo em mim um estímulo a isso. Você começa a ficar incomodado de ser raso, você começa a incomodar de ser frio, você começa a se incomodar de ser tacanho, de ser mesquinho. Entende isso? E aí você quer corresponder a isso, então. Existem pessoas rasas, existem pessoas profundas. Você não tem como impor profundidade para um raso, mas talvez o Espírito Santo esteja incomodando a tua rasiedade. Esse teu jeito raso, dois dedinhos já me encheu, tá bom? E aí você começa a desejar uma profundidade que de início nem é sua, nem te veio por natureza, mas que Deus concede se nós pedirmos isso em oração a Deus, uma sede maior por Ele. Porque, meus irmãos, quando Jesus vai se, digamos assim, avolumando na nossa cabeça, no nosso coração, quando Jesus vai nos tomando, isso vai aumentando em nós, nós vamos nos aprofundando e nós vamos desejando mais. O Salmo diz assim, como um abismo atrai outro abismo, ao fragor das cascatas. Entende isso? Nós vamos ser natais por esse abismo que é a santidade, a misericórdia, o insondável de Deus. Isso vai nos levando, isso vai nos conduzindo mesmo. E à medida em que a gente aumenta a profundidade da alma e ela vai sendo preenchida por Jesus, te garanto, a vida fica mais possível, a vida fica mais agradável, você fica, acontece duas coisas maravilhosas, você se desprende totalmente da vida. você entra quase que não está ruim, mas está bom, glória a Deus, choveu, glória a Deus, fez sol, glória a Deus. Mas ao mesmo tempo que você se desprende dela, você se torna a maior bênção para a sua própria vida. Pega a história de todos os santos e santas de Deus, duas coisas você vai ver, primeiro, profundamente desapegado, de vaidade, falaram de mim, me criticaram, fiquei pobre, estou doente, mas ao mesmo tempo que são totalmente desprendidos, vamos dizer até, a palavra aqui fica perigosa, mas vamos lá, indiferentes, foram as pessoas mais produtivas para a vida. Os caras tinham a roupa do corpo, São Francisco de Assis, depois que encontrou Jesus, se desprendeu de tudo, até da roupa do corpo, o dia em que São Francisco precisa realmente firmar o pé no caminho que escolheu, porque o pai dele não aceitava, mandou prender o próprio filho, levou lá no bispo, foi uma confusão toda. No dia em que Francisco teve que se posicionar, mesmo se ele queria o caminho que queria, ele ficou pelado, ele saiu andando na rua da cidade, pelado, até as cuecas ele devolveu para o pai. alguém fez mais bem a Assis da época e ao mundo até hoje do que São Francisco? Totalmente indiferente se tem roupa para usar. Totalmente indiferente a qualquer coisa. O que São Francisco foi caluniado, chamado de doido, pelo próprio pai? O que ele foi zombado pelos amigos? O que ele sofreu de humilhações quando ele sai a esmolar em favor dos leprosos que ele resolve cuidar na periferia de Assis, que o povo não aguentava nem andar e nem podia, tudo fedido, pedaço de pele caindo. São Francisco se torna um mendigo em nome dos leprosos. O que ele foi humilhado, o que ele foi zombado, o que ele foi espancado? Parece que ele não ligava para nada mais na vida. Tem um filme de São Francisco que agora tem na Amazon Prime, ficou fácil de achar, porque ele é muito difícil de achar, é um filme de 1989, enfim, chama Francesco, Francesco. Pega lá para você assistir, é o melhor filme que tem de São Francisco. Você vai assistir no filme, pelo menos eu, você fala, gente, cadê o amor próprio dele? Sabe? Não precisava ter passado certas coisas. Você pega Dom Bosco, São João Bosco, Dom Bosco era colérico, São Francisco era muito fleumático, mas Dom Bosco era colérico. A obra que Dom Bosco fez e deixou totalmente desprendido, totalmente tomado pela caridade, pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem aquela fato da história de Dom Bosco, que um dia ele entrou numa taverna lá, os homens tomando as pingas da época, não sei o quê, ele estava fazendo uma rifazinha, uma promoção lá para construir o colégio, não sei o quê que foi, e tinha um cara lá, um homem, que não gostava dele. E ele foi pedir esmóvel, escuta, eu estava fazendo uma campanha, vocês não querem ajudar, tal, 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 o homem pegou e deu um, guspiu e deu um tapa na cara de Dom Bosco. Dom Bosco limpou, tirou o sangue do canto da boca, falou, muito bem, amigo, isso foi para mim, para as minhas crianças, você não tem nada para dar, não? E estendeu a mão de novo. O cara pegou e, lápis de novo, e guspiu nele. Dom Bosco limpou do outro rosto, do outro lado. Meu irmão, essa é a parte que me cabe, para as minhas crianças, você não tem nada, não? O homem levantou a mão e foi dar de novo. Dom Bosco segurou a mão dele, ele era forte, Dom Bosco, torceu a mão dele e deu-lhe um tapa nas orelhas, que o homem saiu rodando. Aí todo mundo ficou olhando para o padre, para o Dom Bosco. Ele falou assim, na verdade, quando ele segurou a mão do homem, antes de bater no homem, ele bateu no homem. Ele segurou a mão do homem e falou assim, até aqui foi o evangelho, se bater numa face, oferece a outra. A terceira já é comigo, seu paiaço. E pum, moeu o cara no pau. Derrubou o cara no chão e falou assim, a minha parte você já deu, para as minhas crianças, anda logo. Aí você vê um homem que fez o bem que fez, levando gusparada de cachaceiro. Totalmente desprendido, totalmente bastado em Deus, mas todos os que estão sendo bastados por Deus estão dando algum fruto e muito fruto. Essa fé, essa experiência de Jesus, de Nossa Senhora e do Espírito Santo, que faz uma pessoa se tornar imprestável, você não pode contar com Ele para nada. Essa fé que não cura esse seu medo, essa fé que não te tira dessa preguiça, essa fé que te isola dentro da sua casa, isso não é fé. Os santos e santas de Deus, os mártires, Pedro, Paulo, Barnabé, hoje, Felipe e Tiago, nada nessa terra os tirava do seu propósito, nada. Nem a boa fama, nem a saúde, nada. Nem o prazer, nada. Porque o pecado não nos basta. Sabe, meus irmãos, tem um monte de coisa que a gente não viu e não precisa ir lá ver, não. Porque o dia que você for lá ver, você vai ver que não resolve ter visto. Entende como é? Quem está em Deus sabe essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, quem está em Deus, ao mesmo tempo que está despreendido, até de si mesmo, é profundamente frutuoso e abençoador onde está e para quem está com ele. Foi assim a história dos santos e santas de Deus. E isso pode ser a nossa história. E nós vamos ser santos na medida da nossa alma. É por isso que no céu nós não seremos todos iguais. Seremos todos salvos, estaremos todos satisfeitos, mas no céu nós não recebemos todos a mesma visão e o mesmo tanto da glória de Deus. Nem seria justo morrer todo mundo aqui hoje. Pum, aconteceu alguma coisa. Morremos. Vamos para o céu. Pensar que fomos para o céu. Pensar que fomos para o céu. Vamos apostar. Que fomos para o céu. E chega lá no céu e eu vou receber de Deus o mesmo tanto que esse São Francisco de Assis, mas ele é muito mais profundo do que eu. eu vou ter a mesma intimidade com a glória de Deus que um padre Pio teve? Claro que não. Estaremos todos bastados e contentados. Agora, se pensando nisso, você fala, ah, mas eu queria aumentar mais dois dedinhos aí. Nessa dosas e que vai me ser derramada no céu, dilatemos a alma agora. Então, pedindo o auxílio e a ajuda do Espírito Santo para sermos mais profundos. Já que uma vez, pelo menos intelectualmente, nós já entendemos o que é que nos basta que é Jesus.